Escrevi alguns pensamentos nesse blackout Vários acontecimentos, fui a nocaute Aflorei meu sentimento, fiz um layout Vou correndo contra o tempo, tô pela margem Poesia é o que ofereço, tenho mais nada Só me dá teu endereço que eu colo agora Antes que isso tudo acabe, então colabora Todos eles tem seu preço, só olhar lá fora E eu me vejo, mano, perdido por aí Alguns anos atrás, pensando em desistir Vou dar um tempo, mano, nessa parada aí Papo de futuro, mas logo eu tô ali E eu me vejo, mano, perdido por aí Alguns anos atrás, pensando em desistir Vou dar um tempo, mano, nessa parada aí Papo de futuro, mas logo eu tô ali Tentei manter a cabeça erguida nessa tempestade Botei verdade na minha linha antes que fosse tarde Não vou viver dessa mentira mudando a realidade Beirando a insanidade, mano, sem maldade Dias e noites, foram anos de horrores Já dizia a lenda, vencedores, vencedores Tantos amores, muitas dores Antes eu era espinho, hoje o que eu te ofereço são flores Seja feliz com o que te traz felicidade Me livrando de toda a maldade Dessa injusta cidade O mundo é agressivo e tem que ser forte O invejoso se mata porque não sabe do corre Nunca foi sorte, nunca foi sorte Quem tava lá viu Aprendi a dar valor O que me aquece e me levei do frio Trouxe luz pra onde era sombrio Quem tava lá viu Quem tava lá viu E eu me vejo, mano, perdido por aí Alguns anos atrás, pensando em desistir Vou dar um tempo, mano, nessa parada aí Papo de futuro, mas logo eu tô ali E eu me vejo, mano, perdido por aí Alguns anos atrás, pensando em desistir Vou dar um tempo, mano, nessa parada aí Papo de futuro, mas logo eu tô ali E eu me vejo, mano E eu me vejo, mano Papo de futuro, mas logo eu tô ali